Isso daí é tipo o que, gente? É tipo um gel que passa pra poder dividir o cabelo bem divididinho, porque fica perfeita a divisória, gente. Acho que é gel, uma espécie de creme, não sei. Mas fica perfeita a divisão, olha que fica perfeito. Tá falando pra carregar o pingente ali na luz do sol, minha gente. Aí eu fico pensando, tá? Vamos ver como é que vai ficar, olha que fica uma pedra linda, né? Mas se tiver a noite, a gente pode carregar na luz da luz, né? E o que é isso, minha gente, que eles tão usando ali? Ah, é um vasinho de colar em todo lugar, que legal, pode colocar água e tudo mais. Gente, muito criativo. Aí você coloca a sua planta. Ai, que fofo, amei. Ai. Como limpar uma chapa, gente? É com gelo que limpar a chapa eu não sabia não, hein? Eu queria ser o primeiro cliente a chegar lá pra poder comer um pão bem limpinho, tá? Com a chapa acabou de ser lavada, né? Porque no final da tarde a chapa tá assim, suja. Apesar de que essa sujeirinha dá o gostinho no hambúrguer. Acho que por isso que os hambúrgueres de mais tarde ficam mais gostosos. É, eu acho que eu vou querer o hambúrguer de mais tarde, que vai ter o gostinho dos outros hambúrguer, né? Será, gente? Eu não sei como não fica gosto de queimado, né? A gente vai fazer as coisas e fica gosto de queimado. Se você usar uma coisa em cima da outra coisa. Mas em locais que vende lanche não tem essa. Mas, gente, olha que limpinho ficou, gente. É mágica. Usar gelo pra limpar, gente, é mágica. Usem gelo. Usar gelo pra limpar. Obrigado.